O novo inseticida Fludora Comax é para uso em ultra baixo volume, como é o caso do fumacê, também em equipamento costal motorizado. O produto, assim como o inseticida Cielo, utilizado atualmente, é recomendado em situações de emergência, como surtos e epidemias, pois tem como alvo apenas os mosquitos adultos. A informação do novo inseticida autorizado pela Anvisa foi repassada à Secretaria Estadual da Saúde pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, por meio de ofício circular. Aqui na Secretaria de Estado da Saúde, nós estamos já preparados para receber o novo inseticida que o governo federal, o Ministério da Saúde, comprou, chama-se Fludora Comax, deve estar chegando ao armazém do Ministério da Saúde de São Paulo nos próximos dias. e assim que lá chegar, será distribuído também aos estados para que eles possam administrar naquelas cidades onde há a maior infestação do mosquito. Mas veja, o inseticida não resolve tudo. Ele vai atingir os mosquitos alados, os mosquitos que já estão em fase adulta. As larvas, os ovos, continuam acontecendo e vão criar novos mosquitos se nós não combatermos. De acordo com o informativo, os dois produtos, Fludora e também o Cielo, são adquiridos por meio de compra internacional. A previsão da chegada de ambos ao Brasil é até a primeira quinzena de maio de 2023. A partir da chegada e da tramitação legal, o governo federal iniciará a distribuição para os estados. O novo Boletim Epidemiológico da CESA confirmou 6.889 casos e 6 óbitos por dengue em relação ao informe anterior do estado do Paraná. Agora, o Paraná registra, ao todo, 35.433 casos confirmados e 21 óbitos, contabilizados no atual ano epidemiológico, iniciado em agosto de 2022. Em relação à chikungunya, o estado possui 283 casos confirmados. São 52 a mais, 22,5% que no último informe. Sem o registro de novos óbitos, o Paraná permanece com duas mortes pela doença, sendo um caso importado do Paraguai e um de residente em Cascavel. A maioria das confirmações, 64%, são autóctones e destas, 175, ou seja, 96% de pacientes residentes na macro região oeste, sendo que 131, 74,8% do município de Foz do Iguaçu. O assunto do combate à dengue, ao mosquito da dengue, não é novo. Mesmo assim, nós precisamos tomar todas as medidas possíveis, todos os anos. Estamos no final do período epidemiológico, que se encerra agora no meio do ano, com a chegada do frio, e ainda temos muitos casos que se apresentam à porta das nossas unidades de pronto atendimento, dos hospitais, e muitos paranaenses continuam padecendo da dengue. E neste ano epidemiológico, também temos muitos casos de chikungunya. Então, quero aqui reiterar o cuidado, principalmente na limpeza das casas, do quintal das casas, reiterar o cuidado com as datas vazias, os terrenos baldios, para que isso não se transforme num acumulador de água.